Muita gente me pergunta que conselho eu daria para quem está começando a advogar agora e quer se especializar em direito de família e sucessões. Bom, primeiro é preciso estudar, ter conhecimento da técnica, das leis, entender que as fontes do direito são várias, não apenas a lei, mas é preciso ter muita disciplina, depois do estudo, disciplina e gostar. Quando a gente faz essas coisas que gostam, que a gente gosta, já é meio caminho andado para o sucesso. Quando eu comecei há 40 anos atrás, eu tive muita dúvida e pensei, será que é isso? E fui inventando um caminho, então hoje vocês nem precisam inventar esse caminho, esse caminho já está aberto, não só por mim, mas também pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que abriu muitos passos, criou-se uma nova doutrina, mas voltando para a clínica do direito, o que acho importante que vocês possam advogar e o que vão receber em troca disso? Bom, primeiro, vão ganhar dinheiro, mas a gente sabe que a profissão, todo começo, não é fácil, nós temos três fases, né? Começa, primeiro a gente paga para trabalhar, a segunda a gente, o escritório se paga e a terceira é que a gente começa a ganhar dinheiro. Nessa fase é que a gente vai investindo, isso demora um tempo, não é a longo prazo, nem a média, pode até ser a curto prazo, mas não é no dia seguinte, é preciso ter calma, paciência, mas quando a gente faz gostando, isso já é meio caminho andado, por isso eu estou repetindo e frisando isso. Claro, o que a gente vai ganhar com isso? Vai ganhar prazer, vai ganhar dinheiro, você quer coisa melhor do que isso? Então, advogar em direito de família e sucessões é muito bom, claro que nós temos que ter toda uma técnica para não misturar a nossa relação com a do cliente, desmisturar as emoções, saber separar isso, e aí nós vamos ter uma advocacia realmente prazerosa, uma advocacia em que a gente pode, inclusive, ajudar muitas pessoas, ajudar e ganhar dinheiro, claro.